Gente, agora eu quero saber qual o primeiro destaque da Sheldra de hoje. Já que a gente está conversando, Sheldra, você tem informação em relação ao senador Marcelo Castro. A gente vai falar daqui a pouco também sobre mudanças nas regras eleitorais. Tem a ver com isso? Exatamente. Marcelo Castro, hoje pela manhã em Brasília, concedeu entrevista coletiva. Ele que é o relator do novo Código Eleitoral e falou também sobre a questão do fim da reeleição, que está sendo bastante debatido. Nessa reunião, Marcelo Castro apresentou os principais pontos de análise desse texto dele, que tem cerca de 150 páginas, aos líderes partidários. No texto contém a informação do fim da reeleição, que inclusive foi bastante acolhido por esses líderes, segundo o Marcelo Castro, para cargos no executivo. É importante frisar. Então, vereadores, deputados, não seriam contemplados com essa nova regra, que se aprovada deve passar a valer a partir do ano de 2026. E também, aí, um aumento no mandato. Já que não tem mais reeleição, a ideia é que os mandatos passem de quatro para cinco anos. Vamos conferir o que o senador falou. Apresentamos, estamos sugerindo três PECs para medir a posição dos senadores. É claro que só uma será aprovada. Nós estamos, todas as três PECs que nós estamos apresentando, elas põem fim à reeleição de prefeito, governador e presidente da República. Todas as três colocam o mandato de cinco anos para todos, sendo que a diferença entre elas é a seguinte. Uma não traz a coincidência de eleições. Então, os prefeitos eleitos em 2024, pela primeira vez, teriam direito à reeleição em 28, e a reeleição já seria por cinco anos. A partir daí, não teria mais direito à reeleição. Então, terminaria o mandato dele em 33. Aí, nós estamos apresentando duas outras PECs que tratam da coincidência das eleições. Uma, em que, em 2028, teria um mandato tampão de dois anos. Ou seja, quem foi eleito pela primeira vez em 2024, agora prefeito, teria um mandato até 2028, e, em 2028, ele teria o direito de ir para a reeleição por dois anos. Então, em 2030, nós teríamos a coincidência das eleições no Brasil. Então, as eleições no Brasil se dariam todas num dia só, todas num ano só, que seria no 2030, 2035, 2040, 2045, para todo mundo, uma vez só. A outra alternativa de coincidência das eleições, não teria um mandato de dois anos de tampão. Em 2028, o prefeito seria eleito por seis anos. Então, terminaria em 2034. O governador que foi eleito em 2026, teria a reeleição para 2030, em 2030, ele podia ser eleito para 2034. Então, as eleições coincidiriam em 2034. Então, a partir de 2034, eleição geral em 2039, 2044, 2049 e assim por diante. Os cálculos são muitos, né? Os prazos também. Eu queria até, se a gente tiver o número do nosso WhatsApp para colocar no GC, para saber o que você de casa acha dessa proposta, que não é nova, não é, Sheldra? Há muito tempo já se discute aqui no Brasil o fim da reeleição. Está aí o número para você, 3217-2900. Quero saber se você acha, se vinga ou não vinga essa proposta, ela é complicada. Porque eu fico me questionando até que ponto é de interesse, de fato, da classe política, Sheldra? Uma eleição apenas, né? Num prazo ali, a cada cinco anos. Porque a eleição também se gasta muito. É muito recurso. De todos os lados. Exatamente. De acordo com o Marcelo Castro, nesse primeiro momento, a proposta tem sido bem acolhida por esses líderes políticos. A gente sabe que não se constrói essas PECs sem uma ampla articulação, sem um diálogo sendo firmado e sendo mantido ao decorrer dos meses. Claro, muitas emendas ainda vão ser apresentadas, Beatriz Ribas. Acho que ainda é cedo para falar sobre se vinga ou se não vinga, porque a discussão deve seguir no Senado e também na Câmara dos Deputados. Então, a gente vai seguir acompanhando. Agora, um trecho importante também que é bom trazer para o nosso telespectador dessa PEC, porque são muitos, né? De fato, é bastante extenso. O prazo para a descompatibilização, também existe aí a possibilidade de ser unificado ao dia 2 de abril, ou seja, seis meses antes de todas as eleições. Marcelo Castro também falou sobre a questão dos militares, sobre os membros do Ministério Público e os magistrados. A quarentena, que é chamada, inclusive, que tem tido amplo apoio desses líderes políticos, no sentido de que esses profissionais, para concorrer em uma eleição, precisam se afastar quatro anos antes. Ou seja, é bem diferente da regra atual, que eles podem pedir ali o seu licenciamento e podem voltar para o cargo. A gente tem, inclusive, a entrevista do senador nesse sentido. Tem um aspecto aqui que chama muita atenção, que são casos de atividades, de funções que a gente entende que são incompatíveis com a atividade política. Que casos são esses? Juízes, promotores, policiais, militares. Nós entendemos que não se misturam. A pessoa não pode ser juiz e político, não pode ser promotor e político, não pode ser militar e político. Quer ser político? Tem problema. Abandona a magistratura, abandona o Ministério Público, abandona a carreira militar e vai ser político. Não é proibido. Mas as duas coisas não dão certo. Então, hoje, um militar se afasta para se candidatar. Perde a eleição. Se ele ganha a eleição, ele vai para a inatividade. Se ele perde a eleição, ele volta para a tropa. Então, fazemos a pergunta. Ele é um militar ou é um político? É um político militar. Não dá certo. Então, a Câmara fez, e nós estamos mantendo aqui, no nosso parecer, que essas atividades, por serem especialíssimas e não poderem estar próximos da política, quem quiser ser, terá que passar uma quarentena de quatro anos. Quatro anos. Faça a observação que fica claro na lei que isso só vai ocorrer depois de 2026. Muito polêmico, né, Beatriz? A gente tem hoje um Congresso Nacional que é bastante conservador. A gente sabe que essas pautas mais ligadas aos militares, elas crescem, elas se viabilizam aqui no país dentro desse espectro político, mais à direita. Então, acredito que a resistência dentro do Senado deve ser grande. Eu não tenho dúvidas. E, claramente, isso também é um efeito dos últimos anos, da última gestão. Muito se falava numa militarização ali dos cargos. E é claro que a gente está hoje num governo que era opositor ao governo anterior. Isso também acaba influenciando nas propostas que são feitas. Lógico, tem os seus embasamentos, mas também tem os questionamentos, por isso que são tão polêmicas e provavelmente esse tipo de ideia ou de projeto vai ter uma resistência muito grande. Porque, afinal de contas, hoje, Sheldon, na legislação não existem muitos impedimentos para você se candidatar ou para você se colocar como candidato. Afinal de contas, a gente está falando de uma democracia. Então, isso também entra no questionamento até que ponto é legítimo a gente questionar ou não a legitimidade de alguém se lançar candidato independente do seu cargo ou da posição que ocupa. Eu imagino que esse debate ainda vai render muito lá e eu acho que também vai dar espaço para uma politização dessas sugestões. Sem dúvidas, porque aí o grande questionamento que se faz também é sobre o uso do aparato público, porque todas essas profissões fazem uso da visibilidade que elas têm fazendo parte do Estado, seja através da magistratura, através do judiciário, seja através do Ministério Público ou até mesmo dessas instituições militares, do Exército Brasileiro, por exemplo, Beatriz Ribas. Então, existe esse grande questionamento dos limites em que os militares, em que os juízes, promotores podem fazer uso dessa voz que eles têm para se viabilizarem politicamente. Então, é claro que existe essa questão do espectro político, da oposição dentro de um governo, de um governo que se coloca como contrário ao outro e claro, a gente tem que observar sempre esses interesses dentro de cada nicho.